E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarra online.net Sejam bem-vindos aqui ao canal, já se inscrevam, já deem um joinha E também entrem nos links que estão aqui na descrição Que tem o link do curso de guitarra online.net Tem o link também pra entrar no grupo do WhatsApp aqui do canal, que tá bem bacana Eu sempre tô por lá E também tem as outras redes sociais, como Instagram, como Twitter, como Facebook E aqui também o link do curso de guitarra online.net Onde tu podes ver os módulos, podes falar também diretamente comigo ali no chat Ou com um dos nossos parceiros que também tomam conta ali do chat Bom, então vamos lá, chega de enrolação É o seguinte, como criar arranjos na guitarra? Minha aluna Natal, ela perguntou isso E eu tive que condensar um pouquinho esse assunto, porque é muito amplo Não é fácil, tá legal, criar arranjos Porque exige muito da pessoa no seguinte sentido Ele tem que conhecer bem o instrumento Ele tem que ter um bom conhecimento de harmonia Entender bem as sobreposições das notas Quais notas se combinam Onde eu posso tirar, onde eu posso colocar Então eu vou dar um exemplo aqui Especialmente pra minha aluna Natalha do curso de guitarra online.net E que vai ser o seguinte Eu vou criar um arranjo com alguns acordes Três acordezinhos bem simples E eu vou dar a base pra esse arranjo As tríades Foi até o que eu tinha falado pra Natalha Que é importante entender as tríades Então eu vou baixar aqui um pouquinho a câmera Aí a gente vem aqui Então os acordes vão ser isso aqui Lá Mi Lá E Ré Aí vai ficar com esse ritmo aqui Até aqui não tem nenhuma novidade Então vamos gravar essa basezinha aqui Bem simplinho Agora Como é que eu faço pra acrescentar coisas nessa brincadeira? Aí é que vai entrar a tríade Eu tô fazendo Lá Mi Lá E Ré Então eu tenho que obedecer essa ordem Então eu tenho aqui Vamos trabalhar Aí eu vou buscando as regiões Então eu tenho Lá aqui Tenho Lá aqui Tenho Lá aqui E tenho pra cá E tenho aqui Tudo com tríade Tá legal? Vou escolher essa região aqui Se eu penso aqui Eu tô no Lá Então eu vou fazer o Lá aqui Depois vem o Mi Vou fazer o Mi aqui Volto pro Lá Tenho Lá aqui de novo E venho o Ré aqui Faço o Ré aqui Isso aqui é tudo tríade Agora Eu posso criar várias camadas com isso Ao invés de eu ficar simplesmente fazendo o reto Eu posso, por exemplo Criar uma camada aqui Com as tônicas Lá Com as tônicas não Mas com notas do acorde Então Na hora que eu toco o Lá Eu faço a nota Lá Na hora que vem o Mi Eu vou fazer o Só Sustenido Porque o Só Sustenido É a terça do Mi, né? Aí depois eu volto pro Lá Porque eu volto pro A Lá Mi Mi Lá Lá Aí depois Ré Então, Lá Só Sustenido Lá Aí eu posso fazer aqui O Fá Sustenido Que é Parte do acorde do Ré Então, vamos criar isso daí Três, quatro Aí vai terminando lá Então, aqui foi uma camadinha já, né? Agora eu vou criar mais uma outra camada aqui Com outro efeito Vou pensar na mesma região Só que eu vou trocar as notas Então, ao invés de fazer o Lá aqui Vou fazer o Dó Sustenido Ele foi depois pro Mi Então, eu posso fazer o Si Posso fazer esse Si aqui, ó O Lá É, Dó Sustenido Si Que faz parte do acorde de Mi Maior Depois volto pro Dó Sustenido E termino no Ré Aí eu vou fazer isso aqui, ó E vou terminar no Dó Sustenido Percebo? Já tá ganhando corpo o negócio Agora eu posso colocar Agora eu posso colocar Vamos colocar mais uma outra camada aqui É... Agora eu vou trabalhar Eu já trabalhei o Lá Trabalhei o Sol Sustenido Trabalhei o Lá E depois o Fá Sustenido Aí depois trabalhei o Dó Sustenido Si Dó Sustenido Ré Agora eu posso trabalhar Mi Posso trabalhar o... Vamos pensar aqui Posso manter o Mi também E termino no... Vamos terminar aqui no Fá Sustenido Pra fechar o Ré Então vamos lá Agora eu posso também colocar uma guitarra mais pesada na jogada Então eu posso fazer Eu posso trabalhar também só com o Power Cord Pensando sempre nos acordes que eu tô tocando Um, dois, três, quatro Então eu tô fazendo uma coisa mais quadradinha Agora eu posso criar, por exemplo, um riff Assim, ó Aqui, ó Por exemplo Posso fazer assim, ó Então vamos ver o que que rola Aí com isso Vamos ver o produto final Então aqui com isso Eu demonstrei Que eu posso Simplesmente trabalhando com tríades Fazer um arranjo bacana Claro que aqui eu fiz uma coisa muito simples, né E o som não tá muito legal Porque eu tô gravando direto do computador Porque eu não tô no cenário que vocês estão acostumados, né Mas percebam que eu tenho que ter um amplo Amplo não, né Mas um profundo conhecimento de tríades Tríades é o negócio, é o segredo Que faz a gente se desenvolver muito mais aqui na guitarra Então foi com tríades que eu passei a compreender melhor Todas as músicas que eu toco Porque basicamente o que a gente toca são tríades O que vem além das tríades são complementos, né Principalmente depois as tétrades, né Mas a tríade é onde tá o segredo do negócio Eu não sei o que fazer Faz tríade Resolve a tua vida Quer começar a fazer arranjos? Criar arranjos? Trabalha tríades Entende tríades Começa a trabalhar passo a passo As músicas do teu repertório Com tríades Só trabalha tríades Ah, Daniel, mas é chato e tal É, mas se tu quiseres entender E compreender como melhorar essa sonoridade Aí é que a tríade vai entrar pra te ajudar E aí tu precisas ter muito na cabeça o som da tríade Porque é com tríade que tu faz divisões de vozes Tá legal? Divisões de vozes mesmo De cantar Primeira voz, segunda voz, terceira voz Tônica, terça, quinta Já trabalha a tríade O contrabaixo Trabalhando inversões de contrabaixo Do baixo mesmo, né Ao invés de fazer simplesmente o Lá maior Eu posso fazer Olha, tentou Então, Lá Dó, C, N Já mudou a cara do negócio Então tá sacando? Opa, caiu um negócio aqui Então é o seguinte, gente Esse é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado E vamos lá Vamos fazer o curso de guitarronline.net Que lá tu vais aprender a trabalhar a tríade ao longo do braço inteiro E ter a visão do braço através de notas Esquece as famosas tablaturas Os famosos desenhos Começa a pensar em nota Que tu vais conseguir fazer muitas coisas E entender o que tá rolando por aí É isso aí, gente Um abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau